Olha, pessoal, o tanto que tá chovendo aqui. Já tem mais de mês que tá chovendo. Olha o terreiro, só o lodo. E aqui em casa, nós temos dois gatos. Um mora na fazenda, a gente não pode ficar sem gato, né? E aí, nessa época de chuva, os gatos gostam de ficar em cima do sofá, em cima da cama, só dentro de casa. Olha o que que eu fiz com eles. Rapaz, eu não aceito gato dentro de casa. Em cima do sofá. Olha aqui, olha. Aí eu entrando pra dentro. Aqui é uma dispensa. Olha eu. O que que eu fiz com esses gatos? Aqui, a ração. Aqui. Tá vendo? Arrumar uma casinha pra eles. Uma caminha. E eles gostam disso aqui, ó. É de conforto. Gostam de ficar quietinho. Eu quero ver gato em cima da cama, em cima do sofá. Eles não vão lá fora de jeito nenhum. Nem caçar um rato. Não é, Janine? Sim.